Para com isso! Pelo! Pensei que se calculou o risco, mesmo assim eu amei Desperdicei tantos sorrisos, mas no fim eu chorei Com o coreografismo Música Ah não, não estou aprendendo assim não, hein? Música Mas ele já me ganhou com a música! Música Ai que amor! Ai que amorzinho! Música Ai que lindo! Um dragão romântico pra caramba, né? Que eu preferi, mas eu quero viver Eu corro esse risco se for com você Já era, já era o amor Ai que lindo! Que voz linda! Oh meu amor! Eu amei! Ai 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 ai!